Mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina Vou seguir a vida, dá mais uma volta No primeiro canto em que eu encosto, no pazinho alegatório Olha quem eu toco, da mão cai o copo Doeu, ou se doeu, te encontrar assim do nada A boca colada no outro cara Doeu, ou se doeu, e a cada gole foi doendo mais Disfarcei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Chorei, mas não olhei pra trás Música 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 Música